De Goblinos, aqui é o Mano Night Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal Você tá deitado, né? Tô preso Obrigado, tio É isso aí, pessoas Sejam bem-vindos a DripCraft A série Waze Estilosa do YouTube Antes da gente começar, cara Não se esqueça De deixar o seu like, se inscrever E ativar o sininho pra você não perder mais nada Obrigado por seu apoio E bora continuar com a nossa aventura Rapaz, que bagunça que tá acontecendo aqui E uma coisa que eu não falei pra vocês, rapaziada É o que que rolou É o seguinte, mano Não sei se vocês repararam Mas a minha casa Drip desapareceu Isso porque o Mano Eu não consegui ler pra você Isso porque o Mano, porrevinho Ele comprou a minha casa, rapaziada E o que que tá acontecendo aqui? Eu quero botar na mão Acabou minha bateria Não Eu não consigo sair da casa do Night Vai, Night Me salva, Night Aê Voltou Não, pera, está aqui Me ajuda aqui Eu não consigo sair Tá bom, tá bom Aí, foi Tá certo? Cara, que bagunça tá acontecendo hoje Mas tentando explicar novamente O Mano Forever Player Games Comprou a minha casa Drip E tá aqui, mano O Forever tá construindo uma parada Muito insana aqui pra todo mundo Olha que maneiro, cara Sério, olha ele ali Então minha casa Drip não existe mais Mas vai ser por uma boa causa Porque o Forever ali Desabora E vai fazer algo bem insano aqui pra gente É, Night É, Night Seu presente tá aqui, ó Gostou, velho? Ai, caralho Ô, Santa Tá destruindo a casa do Forever aqui Ô, Santa Ô, Santa Ô, Santa Eu só queria fazer meu vídeo Deixa eu ir embora daqui Cara, passou-se um dia Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui Entrando aqui dentro Entrando aqui dentro Olha aqui, cara Sofazinho pra gente sentar Algumas negocinho pra gente guardar Algumas coisas Negocinho pra guardar algumas coisas Foi muito específico, Night Muito bom Olha só, mano Decoração aqui com os nossos terminal Nossas mochilinhas Na parte aqui de cima Também, velho Que vocês nem chegaram a ver isso aqui Mas tá completamente decorado aqui Com uns candlezinhos aqui Uma lanternazinha Cara, muito perfeito, cara Se não possui algo Eu não teria feito nem metade disso aqui Agora, vamos com os nossos objetivos pessoais Eu quero fazer aqui A melhor fornalha do modpack Que eu acho que seria essa Rainbow Furnace Pra fazer ela A gente precisa dessa Rainbow Plating E também desse Rainbow Core Agora, vamos fazer um de cada vez Rainbow Plating Eu preciso de todas as fornalhas Até esse momento Então eu preciso da de ferro De ouro De diamante Esmeralda Obsidian E a de cristal Então vamos lá começar a fazer isso Que vai ser um trabalhinho Vambora Vamos lá Iron Furnace Beleza, eu vou ter que fazer duas, né Porque uma eu vou ter que transformar na de... Na de ouro Mas se bem que eu vou ter que... Nossa, que trabalheira fazer esse trem, cara Eu dou um jeito, eu dou um jeito E é isso, rapaziada A última fornalha aqui é a fornalha de cristal E agora nós podemos finalmente Lançar aqui a nossa Rainbow Plate Beleza E agora vamos lançar aqui o último Que é o Rainbow Core Que precisa aqui de dois Netherite Furnace Então a gente consegue fazer isso aqui tranquilamente Vambora Só preciso aqui de Obsidia E o Pedro Não tem Marma Cream Ah, cara Cadê meus Marma Cream? E com isso Nós terminamos aqui A nossa Rainbow Furnace Que agora eu só preciso rodear isso aqui E colocar o coração E tá aqui, mano Rainbow Furnace Bonitona Agora onde eu vou colocar, cara? Já que eu tô trabalhando mais aqui Vou colocar na minha casa por enquanto Porque a gente vai trabalhar com muitos craps É uma palha de enrolação Bora chegar aqui Porque eu quero testar esse negócio Pra ver se é bom mesmo, véi O que eu tenho pra queimar aqui Que eu poderia testar, cara? Vamos lá Tem 32 Tim Chunk aqui Deixa eu colocar uma... Deixa eu ver o potencial É... Eu não entendi o que rolou aqui Ó, 32 Cobres Vou jogar aqui E vou... Ok, eu gostei Ok, gostei Ok, ok, ok Eu gostei Valeu a pena Não foi tão ruim assim Então, bora dar continuidade aqui Ao nosso mod Useless Sword, cara Que a gente precisa fazer quais a partir de agora? Useless Sword Eu lembro que a gente tava fazendo na sequência Então eu tinha peito aqui a de Carvão A de Redstone A de Lápis Azul E tem a de Slime aqui Que eu não consegui fazer ela Então a gente vai fazer ela hoje É Slime Ball E Slime Block Block O pessoal tinha me falado que eu tinha peito errado Pegar aqui a Slime Ball E tá aqui, mano Beleza, Slime Block Beleza, fizemos aqui a nossa Slime Sword Que ela dá pra gente um Jump Bush Effect Efeito de Nausea E atrás dele pra... Tá, não entendi Tá, ok Mais uma espada pra nós Agora, onde eu tinha guardado as minhas espadas É uma boa pergunta Tá aqui, ó Clay Sword Cool Sword Todas elas estão aqui Vou deixá-las aqui na... Na linha sortinho E tá lá, velho Mais uma coleçãozinha do Naitão Bora seguir pra próxima Que é uma aqui de Cactus Eu não quero ir pro deserto pra ter Cactus Não, não é possível, velho Disse que o Pedro vai ter Cactus, mano Por favor, eu não quero fazer isso, mano Eu não quero procurar deserto Só pra pegar Cactus Ele não tem Cactus Qual que é a mais próxima que dá pra gente fazer? Tem a Sand Sword Ok E também tem a Sand Stone Sword Tá, tem terra aqui Tem terra aqui Então vamos lá Tem a Sand Stone Já tem tudo Ok Então posso fazer essas duas já de uma vez E agora fizemos aqui a Sand Sword Agora precisamos fazer a de Sand Stone Bem tranquilo E também tem essas variantes delas aqui, cara Só que eu preciso de Red Sand E eu não sei onde eu vou conseguir Tá, beleza Temos mais duas espadas As outras eu deixo pra fazer depois Quero fazer as que me for possível agora Uma aqui não dá efeito A Sand Stone E a outra daqui de Blinders Effect Tem muita espada que dá ICP de Blinders, mano Então é isso Até porque, rapaziada Eu não sei se você sabe o nome do mod Mas é User Sword Ou seja, espadas inúteis Então, assim Não é a melhor coisa do mundo E tem uma aqui que é uma Furnace Sword Que me chamou atenção, cara Vamos ver aqui Precisa de uma Fornalha Cabal Stone E uma outra Cold Sword Então vamos lá Tá aqui, mano A nossa Furnace Sword Olha que maneiro, véi A gente consegue acessar uma Fornalha com ela? Esquenta um item que tiver na minha segunda mão Se eu tiver carvão comigo Nossa, é muito inútil isso, cara Mas mais uma pra coleção Já tamo aqui com uma coleção boa, hein Que é ao todo Eu não sei contar Doze Temos doze espadas diferentes até agora Vamos tentar fazer uma um pouco mais complexa aqui, cara Porque por enquanto tá tudo fácil Olha isso É simples demais, ó Vamos lá Eu acho que essa aqui o Pedro deve ter tudo É isso Glow Stone Sword Que dá um efeito de glowing effect Muito inútil Nether Wreck Sword Que tipo, não tem efeito nenhum Ó, rapaziada No começo eu tô fazendo essas espadas mais simples Por causa disso mesmo, véi É muito mais fácil de fazer E depois a gente vai ter as coisas mais complexas Como por exemplo aqui, ó Guardian Sword Que a gente vai precisar aqui de Prismarine E esses negócios aqui de Spikes Tem também a Elder Guardian Sword Que vai precisar de mais uma delas Tridente Mó coisa absurda tem aqui Coisa da Imortalidade Mano, tem muita coisa pra gente fazer aqui Então, é muita espada Então temos bastante coisa pra fazer com o tempo Dá pra fazer aqui de Nether Quartz? Dá, já Dá pra fazer de Nether Quartz Vambora Mais uma espada aqui de Quartz Cara, é impressionante Como esse mod faz umas coisas tão absurdas De sem graça, véi Mas é maneiro a gente ter Porque quando a gente construir o nosso negocinho Mano, imagina um tanto de espada girando assim em sequência Vé, vai ser muito louco Tem uma aqui que eu vou fazer também Que é de Spider Olha só Spider Sword Dá Poison Ou dá um Spider Trap Effect Aqui Essa dá uns efeitos Que seria maneiro Se a gente não tivesse tão avançado assim Mandei aqui um Wither Já há muito tempo que eu não matava um Witherzinho E vou matar mais um Porque eu vou usar as estrelas deles Pra gente fazer mais um negocinho, cara Que é mais uma espada Que essa sim É com as paradinhas mais complicadas Esse Wither tá bem? Nem perdo Não acredito nisso Meu Deus do céu Mano Mano, eu não quero matar esse cara Meu Deus do céu Ah, mano, é possível, véi Não é possível, mano Desce aqui, desce aqui Tá bom, tá bom Desce aqui Vamos, desce Cara, o Wither é muito chato É bem que a minha... Opa Boa Agora sim, desce Chatão você, mané Nice Cara, tem essa aqui Essa Quarry Charge Que eu sei que eu consigo fazer uma paradinha Pra spawnar uma manada bem maneira, véi Então, vou fazer o seguinte Eu vou ir lá Craftar minha espada Pra gente finalizar isso de uma vez Que a gente já fez muita coisa hoje Em relação a essas espadas, cara Foi um bom avanço Vamos ver aqui, ó Que espadas que utilizam a Nether Star Tem uma aqui que eu posso fazer com o Beacon Que é a... Cadê? A Beacon Sword Cara, maneiro Maneiro Consegui fazer isso aqui Vamos fazer o Beacon então de uma vez E agora vamos lançar aqui A Beacon Sword Que eu preciso de que pra fazer a Beacon Sword? Uma espada de diamante comum Ok E é legal, ela dá um efeito aqui Se eu tiver um minério Comigo no inventário Ela pode me dar um efeito aleatório Maneiro Do Beacon É isso Boa, boa E agora mais uma aqui Cara, que usa Deixa eu ver Tem muito aqui complicado Não devia ter feito essa aqui, véi Wither Sword Que é bem mais da hora Mas matar o Wither Não é um grave problema assim, não Mas beleza Vamos fazer essa aqui Que me chamou muita atenção Primeiro preciso fazer duas Nether Wreck Sword E agora vamos lá Lançar aqui a nossa Nether Catalyst Sword Ela dá efeito de Wither E queima Ela também serve como uma fornalha Se eu clicar com o botão direito E ela também tem resistência Pera, ah tá Ela dá resistência a fogo E também força no Nether Ok, cara Bonita essa espada, hein Cara, olha essas duas espadas Que a gente fez, véi Olha só Loucura demais, cara Olha isso, véi Que loucura, mano Mano, muito top, véi E eu tô ganhando aqui Um Party Resistance 2 Eu não sei se eu tô ganhando speed Mas o outro anda Não é rápido que o normal Deixa eu ver se esse negócio aqui Funciona mesmo Deixa eu tirar aqui Cliquei com o botão direito Cara, não funciona isso aqui É, ok Rapaziada Estamos aqui de volta No abismo Já tem que pegar a armadura E a espada Porque vamos fazer o seguinte, rapaziada Agora eu tenho que ir pra dimensão De gelo Que eu ainda não explorei lá Porque eu tô atrás de uma espada Chamada Knight Sword Ou seja, a minha espada Minha espada Knight Sword Vocês entendem É, acho que vocês entenderam Mas enfim Eu quero essa espada Porque ela dá 19 de dano base Eu não sei se vocês lembram Mas eu tenho um livro encantado Que ele dá pra mim Sharpness 10 Então eu quero essa espada Pra ser minha espada base Por enquanto Eu sei que tem Glass World Que é uma espada Que dá 40 de dano Eu sei que tem Silent Gear Que dá pra fazer Espada de 50 de dano Mas eu não quero isso no momento Não é isso que eu busco Aqui, rapaziada Eu quero a minha evolução pessoal Descobrindo O que eu consegui Então bora finalmente Entrar nesse portal Vamos lá pra outra dimensão A gente já passou pra ela Só que Meu Deus Que azar, cara É sério que eu Eu fui spawnar Dentro de uma caverna aqui, velho Bom Eu tenho que sair desse lugar De algum jeito Então Bora subir Lá no tubo Porque eu tenho que matar Uns bichinhos Chamados Cavaleiros Pra conseguir Fazer essa espada Aliás, eu nem mostrei Essa espada aqui, mano Knight Sword Ela precisa de Knight Ingot E Icora Stone Bem tranquilo, cara 19 de dano base, velho Vai ser bom demais Fazer essa espada E principalmente Colocar o Sharpness 10 Que vai deixar o dano dela Bem mais maneiro Agora eu tenho que achar Esse tal de Cavaleiro Não sei se é difícil de se encontrar O que que é isso? Tá, ok Um monte de bicho voando aqui Eu não sei porquê Eu preciso pegar Essas Icora Flower aqui também Que ela serve pra gente Fazer o crafting da espada Isso aqui é o que? Ice Rank Não faz nada Ok Agora, onde estão os Cavaleiros? Tá lotado de bicho Aqui do mana Anti-atifice, mano Anti-atifice Não sei, cara Não sei mais falar, rapaziada Eu tô completamente perdido Finalmente encontrei Criaturas aqui do abismo Que é esse Ice Skeleton O que eu acho que Tem que ficar de noite Pra gente conseguir encontrar Os Cavaleiros, cara Mas até agora Eu não tive tanta sorte Já peguei todas as plantinhas De Icora que eu queria Mas Não tem Cavaleiro Eu preciso de muito Cavaleiro Pra conseguir fazer essa espada Opa Eu acho que eu vi um aqui É esse aqui o Cavaleiro? Não sei Cadê o nome dele? Não aparece o nome Cadê você? Ice Knight Por favor, dropa o que eu quero Isso Nossa senhora É uma Knight Shard Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Preciso de 8 Knight Shards Pra fazer a Brickett Knight Negócio Nossa mano Essa espada vai dar um trabalho Maneiro pra conseguir Maneiro pra conseguir Dezenove de dano Será que vale tanto a pena assim? Ó Tem mais Ice Knight aqui Ele dropa mais um? Tem como? Não Ele só dropa um mesmo Cara, eu fico impressionado Como esse abismo É difícil conseguir as coisas Cara Serião Ó, encontrei mais um Beleza Dropou Show Mas cara Tá difícil É muito que eu vou precisar matar Eu não sei se tem horário específico Pra eles aparecerem Mas é muito raro De encontrar esse bicho Eu tô a mais de 2 mil blocos E nem sei onde tá meu portal Pra falar a verdade Rapaziada Desisto mano Simplesmente Impossível Encontrar esse cara Sério É muito raro Encontrar esse bicho Então eu tive uma ideia Muito louca Que eu vou fazer aqui Cara Ele tá aqui na minha frente Eu vou até me afastar um pouco Porque eu preciso colocar ele Em uma Pokébola Tá, ele tá longe agora Só que o problema é que A única Pokébola que eu tenho É essa Que tá o Elder Guardian Que eu tinha até guardado Pra fazer uma trollagem com alguém E ele tá maior do que o normal Então eu vou finalizar ele aqui Vem Elder Guardian Vamos Matei Ok Dropou muita coisa Que serve pra me fazer crafting Ótimo E eu tive uma ideia Se eu colocar ele na Pokébola Eu posso juntar os meus conhecimentos Com o conhecimento do Pedrux E a gente montar Meio que um mob duplicator Pra fazer Spawnar mais desse Cavaleiro do Gelo Porque mano É ridículo É extremamente difícil Encontrar esse bicho aqui Eu tô já tem um belo tempo Aqui tentando Mas não rola cara Eu consegui só 3 fragmentos E vou precisar de muito mais Pra fazer esses dois negocinhos Cara Mas então é isso meus amigos Esse vídeo que eu abro aqui Espero que vocês tenham gostado Olha lá É só eu falar que apareceu Um meninão aqui atrás Vou matar ele desse jeito aqui Deixa eu ver se eu consigo Matei? Não sei Não, não matei ainda Matei agora Se você gostou Dá aquele like maroto Se inscreve e ativa o sininho Pra você não perder mais nada Obrigado pelo seu apoio E eu vejo vocês No próximo vídeo Fui E eu vejo vocês E eu vejo vocês